Se eu pudesse te buscar sorrindo e lindo fosse o dia como um dia foi E indo nesse lindo feito pra nós dois pisando nisso tudo que se fez canção Se eu pudesse te mostrar as flores que cantam suas cores pra amanhã que nasce Que cheiram no caminho como quem falasse as coisas mais bonitas pra amanhã no sol Se eu pudesse no fim do caminho achar nosso barquinho e levá-lo ao mar Se eu pudesse toda poesia, se eu pudesse sempre aquele dia Se eu pudesse te buscar serena, eu juro eu pegaria sua mão pequena E juntos vendo o mar dizendo aquilo tudo quase sem falar